A afirmação foi do presidente do Siluspar, que administra o SAMU Sudoeste, o prefeito de dois vizinhos, Raul Isoton. Durante a entrevista concedida por diretores do SAMU, que estiveram nesta manhã na rádio Selinalta. Hoje, a base do SAMU de Pato Branco, que também é a base reguladora para os 42 municípios da região Sudoeste, está localizada neste imóvel, cedido pelo município no bairro Bortote. Nós já tivemos uma pré-conversa com o prefeito Agostinho Zucchi, hoje nós temos a central de regulação aqui em Pato Branco, mais a base e também a parte administrativa aqui do nosso consórcio Siluspar. Então, nós precisamos realmente fazer com que a gente possa unificar, porque hoje, onde nós estamos dentro da base do SAMU, e o centro de regulação é um patrimônio do município de Pato Branco. Então, é o espaço que o município de Pato Branco fez a cedência. E assim, em todos os municípios, onde tem uma base do SAMU, ela é absorvida pelo município onde tem a base. E daí nós temos onde estamos a parte administrativa, que é alocado. Então, a intenção nossa é que realmente a gente pudesse unificar esses espaços aí. Então, a gente tem uma necessidade, então, de que o município de Pato Branco já teve uma conversa com o prefeito Zucchi e vários outros prefeitos junto da diretoria do Conselho Deliberativo. Ele sinalizou que é positivo. Então, vamos aguardar. A gente já deve estar conversando com ele nos próximos dias aí. Talvez hoje mesmo eu quero ver esse converso com ele, que hoje eu vim aqui para despachar algumas ações, né? E que nós temos aí, ver o planejamento deste ano. E quem sabe a gente possa ter essa novidade. Tem que passar por um processo no Legislativo. E que realmente a gente possa se consolidar. Eu sempre defendo que o nosso Sudoeste hoje está muito bem estruturado de saúde. Sendo uma referência hoje não só para o Sudoeste. Quantas pessoas a gente sabe que vêm de outros estados fazer tratamento de saúde aqui em Pato Branco.